Oi, hoje eu vim mostrar alguns trabalhos de barbante, né? Feito no barbante. Vamos lá! Esse modelo eu peguei com a Edilene Fittipaldi, tá? No canal dela como tapete romano. É bem fácil de fazer. No dela só tem cinco motivos aqui. Eu fiz com sete pra ficar maior. Ficou com setenta e dois. Achei que ficou um bom tamanho. Não gosto de tapete pequenininho, não. Aqui é um joguinho de banheiro, que é a tampa do vaso. O pé do vaso eu fiz redondinho. Não fiz com aquela parte de entrada do vaso. Esse da pia. Essa aqui é a passadeira. Ela tá com 1,25 por 44 de largura. Então, foram esses os trabalhinhos de hoje.